Vem, vem, vem ver As mulheres só de fim De segunda a segunda É só balada e curtição De carro, de táxi, moto eu vou cair Pro baile bom Pra quem pensou que acabou Se enganou que a firma é forte Quando acaba o baile funk Eu vou lá pro love story Ah, vem ver Vem ver, baile funk é só lazer Vem ver, vem, 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 vem Ah, vem ver, vem ver Baile funk é só lazer Vem ver, vem ver Quer funk? Toma, ê Rapaziada do baile Joga o dedo pro alto Na hora do pancadão Aqui ninguém fica parado As novinha vem dançando Chega até beber a linha Eu sei do que elas gostam Vai rolar a putaria Vem ver, vem ver Baile funk é só lazer Vem ver, vem, 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 vem Vem ver, vem, vem, vem Vem ver, bary funk é só lazer Vem ver, vem, vem, vem Vem ver, que é funk? Toma, ê, 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 ê Vem, 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 vê Aí funk é só lazer, vem, vem, vem ver Ah vem, vem, vem ver, ah Vem ver, vem ver, que é fantoma, e Ah vem, vem, vem ver Ah vem, vem, vem ver Que é fantoma, e Que é fantoma, e Que a fã toma é